Aí galera, dá uma olhada pra vocês verem como é feito uma retífica de disco no lugar, entendeu? Tá usando um torno portácio, olha lá pra vocês verem, ele vai rodando o disco Essa parte aqui é a parte que já foi retificada, olha ali pra vocês verem, tem uma unha ali, que é onde ela faz o desbastamento do disco Olha lá pra vocês verem, vai retificando e ele vai cair no pó da linalha ali, olha lá pra vocês verem, vou passar de lá pra vocês verem Pode observar ali pra vocês verem, olha lá, que é onde ela vai desbastando ele, olha lá pra vocês verem Vai comendo o material dele ali, vai cair no pó de limar ele, olha aí o disco vai sendo zerado, esse levinho, olha pra vocês verem Top né galera, ajeitar demais né, tudo no lugar, tem que ter tempo de tirar o disco fora Olha lá a pedrinha do disco ali, olha Pra vocês observar aqui, aqui tá mais fundo, por isso que ela tá parando o barulho, não tem que tirar mais material dele Beleza? Aí pra vocês verem, olha pra quem não viu ainda como é feito, olha Aqui vai rodando aqui, olha, tem um motorzinho elétrico que vai rodando ali o disco Funciona como um torninho Top demais né galera, dá uma olhada pra vocês verem Top demais né galera, valeu